O que estava à altura do seu pensador da técnica? A Alemanha, o que ele dizia, a vincu, porque ela tinha uma técnica superior, mas sobretudo porque o espírito que estava à base desta técnica, o espírito alemão é superior ao espírito cartesiano. Vocês estão entendendo? Então, para voltar a esse diálogo, que é tão importante para a técnica em Heidegger, é um poder do ser, é uma força do ser, é que tem um caráter de destino, quando eu disse a Heidegger, que os homens não são impuissantes, não são víctimas, passíveis, mas podem compreender e dominar essa enorme poder da técnica. Mas quando eu disse a Heidegger que os homens podem agir, eles podem responder a essa força da técnica, eles podem reagir, eles podem se contrapor a essa força, porque a minha ideia é que a técnica não é uma definição ou uma força negativa. Porque na minha opinião, a técnica não é, por definição, uma força negativa. Ao contrário, a técnica é, ou pode ser, um fator de emancipação para o gênero humano. A técnica pode ser, um fator de emancipação para o gênero humano. Se os indivíduos não se deixam posseder por mecanismos dos aparelhos, mas os domínios tentam de os maitrissar e os meterem ao serviço de nossa própria humanidade. Se os indivíduos não se deixam levar pelos aparelhos, mas tomam as regras desse processo, controlam esse processo em favor de sua... É, em favor da sua humanidade. Quem tem que parar, senão eu esqueço. Heidegger me a regardar Heidegger me olhou com um pouco de compaixão. Um pouco de compaixão. Ele me disse, ou cria que o sujeito pode maitrissar a técnica? Você crê realmente que os sujeitos, que os indivíduos podem controlar, maitrissar a técnica? Não, ele lhe disse, Não, ele lhe disse. A técnica é um destino. A técnica é um destino. Essa ideia de destino que já tinha sido desenvolvida por Spengler no seu livro O Declino do Ocidente e que atravessa o pensamento alemão irracionalista. Lukács se opôs justamente à essa ideia de destino de fatalidade, que os sujeitos e os sujeitos estão aprisionados de puissões superindividuais por forças superindividuais como é o caso da noção de ser em Heidegger porque ele parte da noção de uma força, de uma superforça do ser. Mas isso, que não são... Hubermach, é isso. Hubermach. Isso é muito difícil. Então, o antagonismo aqui se propõe entre Lukács que afirma a puissão do sujeito. Então, o antagonismo é profundo porque Lukács acreditava no poder do sujeito, sujeitos. Os homens não estão submetidos ao destino, à fatalidade, mas são chamados a compreender e a tentar dominar, controlar essa força que, por exemplo, a dominação do capital. E Heidegger nunca falou do capital, do capitalismo. Esse conceito quase não existe para ele. Então, eu defenderia a ideia que a antologia em Lukács é um pensamento da autoafirmação na humanidade do homem, então, uma filosofia da subjetividade, enquanto que Heidegger e sua influência foi muito grande, se opõe à ideia de sujeito autônomo. Ele diz que a ideia de sujeito autônomo vem de Descartes. A ideia de sujeito autônomo vem de Descartes, diz Heidegger. Descartes foi o pensador do código, da puissance de la raison, da força da razão. E Heidegger disse, é uma ilusão de acreditar que o código pode maitrizar o mundo, de acreditar que o código pode maitrizar, controlar o mundo. não somente Descartes, mas também Kant. O sujeito transcendental de Kant foi também rejeitado por Heidegger. À revanche, Hegel, Marx, Lugert são pensadores de da auto-afirmação do homem, de não-resignação diante de forças superindividuais. Lugert tinha razão no fundo de dizer que o pensamento de Heidegger era uma teologia sem Deus. Porque Heidegger não quer afirmar se Deus existe ou não. Porque Heidegger não quer afirmar, não quer discutir se Deus existe ou não. Porque ele não queria ser tributário das religiões tradicionais. mais letras mais o ser ao qual ele chama como uma instância de salvação dos indivíduos. de salvação de Heidegger que disse depois do movimento dos estudantes de 1968 que para ele era uma explosão de anarquia. estando em torno de uma mesa ele disse que somente um Deus pode nos salvar. Lukács para toda sua pensão é um pensador que faz apenas a força terrestre. Lukács foi um pensador que durante todo o seu pensamento só se referiu às forças humanas terrestres. Isto é, as forças humanas intramundanas ele refusa a ideia de fazer apelo a uma transcendência. Os sujeitos humanos pela sua própria facultade e qualidade aptidões e capacidades são chamados à emancipação do gênero humano. Então, eu diria Heidegger é um pensamento cripto teológico Lukács é um filósofo da terrestre. Como é o nome? é um filósofo da terenalidade que mete em garde contra as ilusões da religião que se coloca contra as ilusões da religião a salvação da humanidade pode vir dela mesma. Aqui existe novamente uma grande oposição entre a estrutura da pensamento de Lukács que utilizava a expressão filosofia de imanência sem transcendência da dame Heidegger fala por o tempo ele diz nós vivemos num mundo onde os deuses desapareceram. é preciso reencontrar o sentido sagrado. Sacralizar o mundo é sempre um chamado de transcendência. A menos que se entenda por sacralidade o épanoucimento do genro humain a afirmação do genro humain. O último ponto como é um filosofo de l'envergure intelectual de Heidegger pode aderir a Adolf Hitler e à dictadura nazista. Todo debate na Europa latino e Europa e o latino é a questão de esta adesão política de Heidegger ao nacional socialismo a rapport com estrutura de seu pensamento ou é um ato de oportunismo um episódio de sua vida privada de sua biografia sem relação com sua especulação filosofia e se vocês pensarem que Heidegger considerava que a razão pode pode pode